Bom dia, pessoal. Hoje é domingo. Passando aqui pra falar assim que ontem e hoje o Aquiles deu um susto na gente. Sangrou os pontos, a baguinchou. Aí eu cheguei agora do veterinário, deram mais um soro nele, falaram que tá tudo bem. Que é assim mesmo, que faz parte do processo inflamatório da cicatrização. Aí ele chegou em casa e ele fez um monte de cocô super mole. Ou seja, isso é um bom sinal, significa que o que eu tô dando tá passando, né? Então, gente, me diram a febre porque eu falei que essa noite ele teve febre. Enfim, é só crer em Deus, gente, porque olha, não tá sendo fácil. Eu tô acabada, porque eu não paro de chorar, eu não sei mais o que pensar. Aí agora ele tá bonitinho, eu pus uma roupinha nele, tá com o cone. E esperar, gente, o tempo, né? Beijo.